Ela tá rachada, a novinha no paredão, só quer doce, só quer baba Quando eu levo pro motel, só pede tapa na cara, vai Toma a voz safada, toma tapa na sua cara, vai Toma a voz safada, toma tapa na sua cara, vai Toma a voz safada, toma tapa na sua cara, vai Toma a voz safada, toma tapa na sua cara, vai Toma a voz safada, toma na sua cara, vai A tapar, a tapar, a tapar, a tapar, a tapar Bota o play, o bravo os maracóis MC Mari, o UDF, tamo jogo misturado As novinha no paredão, só quer doce, só quer barra Quando eu levo o fumo, o fumo é de tapa na cara Toma sua zavada, toma tapa na sua cara Toma sua zavada, toma tapa na sua cara Toma sua zavada, toma tapa na sua cara Toma vai, tô ligado Ta-ta-ta-pa, ta-ta-pa, ta-ta-pa Catapá, catapá, catapá Catapá, catapá Catapá, catapá Catapá, catapá Catapá Pra dançar com a sua cremosa, esse novo passinho O menino tá estourado, chegou o cremozinho Pra dançar com a sua cremosa, esse novo passinho Chegou o cremozinho Pra lançar o novo passinho Chegou o cremozinho Pra lançar o novo passinho Isso é bondido, bato preto Marlé, Marlé, não é pai Os criminosos de plantão Agora tu vai ver Se representar Marlé vai bater Pode se chegar Que a glock eu vou puxar Tu fica de quatro E agora eu vou gravar Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na goque do paz Senta que o criaque é mais Cola com o envolvido Que o toléque é sagaz Sarra na goque do paz Senta que o criaque é mais Cola com o envolvido Que o criaque é sagaz Vai ter que descer Descer, descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na goque do paz Senta que o criaque é mais Cola com o envolvido Que o tolete é sagaz Saranago aqui do pai Senta aqui o criaque é mais Colaco envolvido que o que que é sagaz Saranago aqui do pai Senta aqui o criaque é mais Colaco envolvido que o tolete é sagaz Os criminosos de plantão Agora tu vai ver Se representar Barley vai bater Pode se chegar Que a gloca eu vou puxar Tu fica de quatro e agora eu vou gravar Vai ter que sentar, vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Saranago aqui do pai Senta aqui o criaque é mais Colaco envolvido que o tolete é sagaz Saranago aqui do pai Senta aqui o criaque é mais Colaco envolvido que o que que é sagaz Vai ter que descer, descer, descer Tem que representar Eu vou gravar você então Saranago aqui do pai Senta aqui o Pia quer mais Cola com o Cláudio do Padre Sala nágua aqui do Padre Senta aqui o cláudio do Padre Senta aqui o Cláudio do Padre Senta aqui o Cláudio do Padre O Pôr da Seresta Ela é ruivinha e tem risada diferente Conquistou a galera com a sua dança envolvente Com sua luva na cabeça e um estilo colorido Convida a galera que vai sair mais um vídeo Vem na dança da ruivinha, estourou no TikTok e todo mundo fez a dancinha Vem na dança da ruivinha, estourou no TikTok e todo mundo fez a dancinha Vem na dança da ruivinha, estourou no TikTok e todo mundo fez a dancinha Vem na dança da Ruivinha, vem na dança da Ruivinha Estourou no Tik Tok e todo mundo fez a dancinha O boy da Seresta Ela é Ruivinha e tem risada diferente Conquistou a galera com a sua dança envolvente Com sua lupa na cabeça e um estilo colorido Convida a galera que vai sair mais um vídeo Vem na dança da Ruivinha, vem na dança da Ruivinha Estourou no Tik Tok e todo mundo fez a dancinha Vem na dança da Ruivinha, vem na dança da Ruivinha Estourou no Tik Tok e todo mundo fez a dancinha Vem na dança da Ruivinha, vem na dança da Ruivinha Estourou no Tik Tok e todo mundo fez a dancinha Vem na dança da ruivinha, vem na dança da ruivinha Estourou no Tik Tok, todo mundo fez a dancinha Vem na dança da ruivinha, vem na dança da ruivinha O gato preto tá na área, no acesso da favela Tá com a vontade loucada e bota na quecadela O gato preto tá na área, no acesso da favela Tá com a vontade loucada e bota na quecadela Mas aqui eu tô pelo acesso, liguei nós que é sucesso Pra os praticantes da fora, hoje é dia de sexo Base já tá no esquema, algo não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência do cacete No Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência do cacete O gato preto tá na área, no acesso da favela Tá com a vontade louca de botar na tecadela O gato preto na área, no acesso da favela Com a vontade louca de botar na tecadela Mas é que eu tô vela sucesso, liga em nós que é sucesso Pás praticantes da fora, hoje é dia de sexo Faz e já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha, por que não vale a pena No pique bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no macete No pique bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no macete No pique bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no macete Eduard, ô, Eduard, ô, tamo junto e misturado Ô Passando em pouco, ô Eita, amoresta Meu parceiro Flávio Guggeri Alô de casa Sou a casa de crédito online, tamo junto O Boi da Seresta O Boi da Seresta Viciou o tapão dos moleque da quebrada Agora é só tapão, a rabada é se a danada Viciou o tapão dos moleque da quebrada Agora é só tapão, a rabada é se a danada É só tapão, solta pão O Poi da Seresta Viciou tu tapão Dos moleque da quebrada Agora é só tapão, solta pão Na raba dessa danada É só tapão, solta pão Na raba dessa danada É só tapão, só tapão Tá, 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 pão, só tapão Na raba dessa danada É só tapão, só tapão Na raba dessa danada É só tapão, só tapão Na raba dessa danada É só tapão, só tapão Na raba dessa danada Daquele jeitão Eita porra, será que eu tô ouvindo vozes? É o Troinha, o Anderson Neyf, tamo junto e misturado, papai Calma aí, Marquimoro Era danada, era rebora o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Era danada, era rebora o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Empina esse Beethoven, vira lata Empina esse gato, vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Alô, Saulinho, salve, tamo junto papai É o salsicha som, tamo junto, é nóis Era é danada, era rebora o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Era é danada, era rebora o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Pimpi nesse cachorro, vira lata Pimpi nesse cachorro, vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Pimpi nesse cachorro, vira lata Pimpi nesse cachorro, vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Xerecard bloqueou o Cupix, é a sensação O Põe da Seresta O Põe da Seresta Ela rebola com Cupix, senta com Cupix Xerecard bloqueou a sensação É o Cupix O Põe da Seresta O Põe da Seresta Xerecard bloqueou a sensação É o Cupix Ela rebola com Cupix, senta com Cupix Xerecard bloqueou a sensação Não é o Cupix O Põe da Seresta O Põe da Seresta O Põe da Seresta De São Martim Eu tô de pentearongada E as bichinhas Ficou a fim Na fuga da Blazora O moleque Que está mera Gosta do 17 O Põe de que virão Sai de marola Quer acabar com a minha festa 17 anos Comigo não tem conversa Me esquece por enquanto Quietinho no seu canto Eu tô de longe Mas tô vigiando Ano que vai Mas tá rindo a pena Passou de 18 Qualquer Qualquer Passou de 18 Qualquer Qualquer Passou de 18 Qualquer Qualquer Eita Pai que minha boca tá cheia de curso Um gorilho Tem um negócio aqui na tabuna Tem um salão Tem que respeitar papai Isso é bonito Gato preto O som que toca no seu paredão Conexão Campina Grada São Martim Eu tô de frente Ajeitei essa parte aqui Mas mexe em olho pra minha cabeça Na fuga Na apresora O moleque Que exclama Gosta do 17 O Põe de que vira onda Sai de marola Quer acabar com a minha festa 17 anos Comigo não tem conversa Me esquece por enquanto Quietinho no seu canto Eu tô de longe Agora dá pra conversar Põe de que vira Peraí Ano que vai Mas tá rindo a pena Passou de 18 Qualquer Qualquer Passou Passou de 18 Qualquer Qualquer Passou Passou de 18 Qualquer Qualquer Que novinha doideira Me chamando de amor Eu sei qual é a dela Paypal Paypal Eu sei qual é o Paypal Que ela gostou Paypal 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 Me chamou de amor Então passa o Paypal 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 Me chamando de amor Então passa o Paypal Que novinha doideira Paypal Paypal Que novinha doideira Paypal Paypal Paypal